Música Localizado em Botafogo, o parque Tzhak Rabin possibilita que os visitantes apreciem uma vista para diversos pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar, o Bondinho, as praias, entre outras atrações. O local, que abrigava uma antiga favela carioca, é uma opção para cariocas e turistas que querem aproveitar a paisagem da cidade. Tzhak Rabin foi um líder judeu que sempre foi a favor da paz, assinou o tratado com a Jordânia e desempenhou um papel importante no Acordo de Oslo, sendo condecorado com o Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços a favor do Oriente Médio. A iniciativa de colocar o nome do ex-chefe do Estado-Maior do Exército de Israel foi de autoria do vereador Gerson Berger, que na época, em 2000, era o presidente da Câmara Municipal do Rio. Com um espaço de 600 metros quadrados para passear, o Parque Tzhak Rabin fica no Mirante do Pazmado e é recomendável ir de carro.